Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque esta semana. Governo anuncia novas medidas para equilibrar as contas públicas com economia nos gastos e mudanças na arrecadação. Rodrigo Janot é reconduzido por mais dois anos ao cargo de procurador-geral da república. E veja também, jovens cientistas são reconhecidos por soluções inovadoras sobre segurança alimentar e nutricional. O Notícias da Semana começa agora. O governo anuncia mudanças na arrecadação e redução de gastos. Um total de R$ 64,9 bilhões para equilibrar as contas públicas em 2016. As medidas anunciadas nesta segunda-feira integram as ações de reequilíbrio fiscal que já vinham sendo adotadas desde o final do ano passado e que renderam cerca de R$ 134 bilhões aos cofres públicos. Várias ações de reequilíbrio fiscal já foram adotadas desde janeiro desse ano. Nós estamos num processo de reequilíbrio fiscal já desde o final do ano passado e adotamos várias medidas ao longo desse ano. Essas medidas se distribuem em cinco grandes grupos. Você tem medidas de contingenciamento de despesas discricionárias e redução de subsídios, por exemplo, subsídios de energia. Você teve um segundo grupo de reforma e redução do crescimento das despesas obrigatórias. Foram aquelas reformas nas regras de acesso dos benefícios do FAT e das pensões por morte. Houve revisão de várias desonerações tributárias. A última aprovação do PL que revisou a desoneração da Folha. Houve a redução também de vários subsídios financeiros em programas de crédito direcionado. Houve um ajuste das condições de financiamento das taxas de juros do PSI no BNDES, do Plano Safra, do FIES e, mais recentemente, nós anunciamos as condições da fase 3 do programa Minha Casa Minha Vida, que também inclui uma reavaliação das condições de financiamento de taxa de juros. Durante a coletiva, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, anunciou nove iniciativas para a economia dos gastos públicos, que terão reflexo no orçamento de 2016. São elas, economia com despesas administrativas e com servidores públicos. Economia com cortes de gastos com servidores, como diárias, passagens, auxílio-moradia e telefone, renegociação de contratos, redução de ministérios e cargos de confiança. Suspensão de concursos públicos em 2016. Adiamento do reajuste de servidores públicos em 2016. Mudança no abono a servidores que atingem as condições de aposentadoria e continuam a trabalhar. E a implementação de teto de remuneração do serviço público. O programa de aceleração do crescimento também vai ter mudanças, como nova fonte do Minha Casa Minha Vida, com proposta de direcionamento para emendas parlamentares obrigatórias e a utilização de recursos do FGTS para o pagamento de parte das despesas da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, substituindo gastos inicialmente previstos no orçamento da União. Na área de saúde, o governo vai continuar cumprindo o gasto obrigatório constitucional de saúde, direcionando as emendas parlamentares para o setor. O mínimo constitucional vai ser cumprido, porque como manda constitucional o mínimo de gasto com saúde vai ser cumprido, como manda a lei e a Constituição, e ele vai ser cumprido como? Como ele já é cumprido, com o direcionamento das emendas parlamentares impositivas, que hoje 50% vai para a saúde. Então, as emendas parlamentares hoje, 50% vai para a saúde, 50% vai para outro destino. A nossa proposta é que esses 50% que vão para a saúde possam ser direcionados para os programas prioritários do Ministério da Saúde, como especificados no PELOA, ou seja, que as emendas parlamentares se destinem àqueles programas que o Ministério da Saúde já elencou como prioritários. Estão previstas também a revisão da subvenção de garantia de preços agrícolas, com a mudança no valor do Programa de Garantia do Preço Mínimo. Essas nove medidas devem economizar R$ 26 bilhões em dinheiro público. Foram anunciadas também mudanças na arrecadação, como o Imposto de Renda para Ganhos de Capital, que é o rendimento recebido pela venda de bens, como um imóvel. Hoje o imposto é de 15% para qualquer valor. A cobrança muda, mas imposto para quem tem mais dinheiro, a taxa vai de 15% a 30%. O governo pretende retomar a contribuição do CPMF, desta vez com alíquota de 0,2%. A CPMF já teve percentuais de 0,25% e 0,38%. Incide tanto nas atividades de lazer quanto nas atividades produtivas. Incide de maneira equitativa em todos os setores. E, na verdade, se a gente for pensar por operação, a gente está falando de dois milésimos do valor. Você vai comprar uma entrada de cinema e usar lá o cartão de crédito. Independente de quanto o banco cobra pela transação do cartão de crédito, você teria dois milésimos do valor da entrada de cinema entrando para ajudar a diminuir o nosso déficit da previdência social, que é a prioridade nesse momento. Já o dinheiro repassado ao Sistema S terá redução de 30% nas alíquotas, além de mudanças nos repasses para pesquisa em tecnologia e inovação. Foi anunciada também a redução do benefício Piscofins para a indústria química. O rei Tegra, o sistema de impostos voltados para exportação, também muda. E na cobrança de juros sobre capital próprio, que é o dinheiro repassado pelas empresas aos seus acionistas. Presidenta Dilma Rousseff afirmou que medidas anunciadas para reequilibrar as contas públicas são necessárias para o país voltar a crescer e gerar empregos. O governo está discutindo com vários setores as medidas para reequilibrar a economia, anunciadas nesta segunda-feira. Logo após o anúncio, a presidenta teve um jantar com governadores e nesta terça-feira se encontrou com líderes da Câmara e do Senado. Esse é o momento de todos, congresso, sociedade, setor produtivo, debater as medidas pelo bem do Brasil, todos os Estados Unidos, naquilo que for possível para ajudar o Brasil a voltar a crescer, a voltar a gerar oportunidades e superar nesse momento difícil do país. O congresso não pode se furtar a esse debate, não pode imaginar que o país, ou fingir que o país não passa por uma situação que requer ajustes. Para equilibrar as contas públicas no orçamento do ano que vem, o governo anunciou mudanças na arrecadação e a redução de gastos públicos. São quase R$ 65 bilhões para o orçamento de 2016. Entre as medidas estão corte de gastos com servidores em diárias e passagens, adiamento do reajuste, fim do abono a servidores aposentados que continuam a trabalhar, suspensão de concursos públicos em 2016 e a implementação de um teto de remuneração do serviço público. Também estão previstas a redução de ministérios e cargos de confiança. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que deve anunciar a reforma administrativa O governo vai apresentar a sua redução, a sua reforma administrativa. Vou fazer junções de ministérios, vou juntar não só ministérios, mas grandes órgãos do governo, além disso reduzir os DAS e vamos tomar uma série de medidas administrativas para enxugar a máquina e focá-la. O programa de aceleração do crescimento, o PAC, também vai ter mudanças como a utilização de recursos do FGTS para a faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, além do direcionamento de emendas parlamentares obrigatórias. As emendas parlamentares também vão ser direcionadas para a área de saúde, que vai continuar a cumprir o orçamento previsto pela Constituição. Elas são necessárias e elas não são necessárias porque nós queremos tomá-las, elas são necessárias porque passamos por um momento em que é fundamental que saiamos dessa situação de restrição fiscal o mais rápido possível para poder voltar a crescer, para poder gerar os empregos necessários para o país. Também estão previstas medidas de arrecadação. O imposto de renda sobre ganhos de capital, que é aquele pago, por exemplo, na venda de uma casa, vai mudar. Hoje o imposto é de 15% para qualquer valor. Com a mudança passa a ser progressivo, indo de 15% para vendas de até R$ 1 milhão a 30%, para vendas maiores do que R$ 20 milhões. O governo vai reduzir em 30% o dinheiro repassado ao sistema S. Foi proposta também a contribuição provisória sobre movimentação financeira, a CPMF, por um período de quatro anos, mas desta vez com alíquota de 0,20%. Entre 1996 e 2007, a CPMF teve percentuais de 0,25% e 0,38%. Essa CPMF que vocês estão chamando, a gente também, que é, ela é diferenciada porque ela é destinada fundamentalmente para a Previdência e ela é provisória. Por quê? Porque nós sabemos que este período tem uma depressão cíclica na Previdência, sempre é assim. A Previdência ela tem uma queda quando diminui a atividade econômica. Além da economia projetada para o ano que vem, de 0,7% do produto interno bruto, o conjunto de bens e riquezas produzidas pelo país, o governo federal já economizou neste ano R$ 134 bilhões. Essa economia ocorreu de três formas, com a redução de gastos no orçamento federal, mudanças no pagamento de benefícios gastos sociais, como, por exemplo, o abono salarial e a recomposição de impostos que não estavam sendo cobrados até o fim do ano passado, como, por exemplo, o IPI sobre veículos. Uma outra coisa boa é o fato de não ter havido cortes em gastos sociais importantes, especialmente na questão da saúde, da educação, na política do salário mínimo, no Bolsa Família. Então, o governo mantém o seu compromisso de não fazer o ajuste às custas dos programas sociais. Os bancos e as instituições financeiras vão pagar mais imposto sobre o lucro. A medida aprovada no Senado e que segue agora para a sanção presidencial é uma das iniciativas que integram o ajuste fiscal do governo para equilibrar as contas públicas. O Senado Federal aprovou na noite desta terça-feira o projeto que aumenta a cobrança de imposto sobre o lucro dos bancos e das cooperativas de crédito. A contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos passa de 15% para 20% e das cooperativas de crédito a alíquota passa a 17%. A cobrança é válida até 31 de dezembro de 2018, quando retorna ao patamar de 15% a partir de 2019. A iniciativa integra o ajuste fiscal do governo e agora segue para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. Em entrevista exclusiva à TVNBR, o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, destacou os objetivos do governo com as medidas para o equilíbrio fiscal. O plano do governo é você fazer esses acertos de médio e longo prazo, aí inclui várias áreas, facilitar investimento, facilitar também continuar apoiando a educação, melhorar a qualidade da saúde, fazendo coisas de gestão ali também. Você tem que revisitar a questão da previdência social, porque a previdência social tem problemas que são imediatos e problemas que vão crescendo ao longo do tempo. Então você tem que votar isso também, reformas da previdência que protejam os direitos, mas ponham ela mais forte ainda para frente. Então tem toda essa estratégia para levar essa nova economia, esse Brasil realmente competitivo, um Brasil que vai se dar bem no novo ambiente. Joaquim Levi ainda afirmou que as medidas que o governo vem adotando para equilibrar a economia já mostram resultados. As exportações estão melhorando e eu acho que vão melhorar mais ainda, tá certo? É uma mudança importante. Tinha 10 anos que as exportações não ajudavam no crescimento de forma líquida. Agora é líquido e certo. As exportações estão ajudando a gente crescer e a gente tem que continuar. Até porque isso vai ser bom para a indústria também. Isso vai criar emprego, emprego na indústria, que em geral são até os empregos mais bem pagos. Então eu acho que o Brasil está entrando em uma outra fase. Lógico, tem um custo, a vez que você muda as coisas, tem um custozinho de travessia, de transição, mas a gente está entrando ali. Eu que te mencionei, apesar de todas as mudanças, a perspectiva da inflação no ano que vem melhorou bastante. A gente sabe que inflação baixa é a coisa mais importante que tem porque a inflação corrói o poder de compra do trabalhador. Então a gente está conseguindo convergir aquilo que o Banco Central chama de centro da meta, o centro da banda, a meta. Isso é super importante, a gente está conseguindo. No orçamento deste ano, o governo federal já economizou 80 bilhões de reais. Entre as iniciativas que ajudaram nesta economia está um sistema que permite a compra direta de passagens aéreas. Eficiência na gestão pública. Essa meta vem sendo colocada em prática pelo governo federal. As medidas estão permitindo uma economia de 80 bilhões de reais no orçamento deste ano, segundo o Ministério do Planejamento. Entre elas, estão ações implementadas no dia a dia da esplanada dos ministérios, como economia de luz, revisão de contratos de aluguel de imóveis e veículos, racionalização no uso de telefones, redução de diárias e viagens de servidores a trabalho, aprimoramento na compra de bilhetes aéreos. Nessa área, o governo foi premiado no mês passado por ter desenvolvido um sistema de compra direta de passagens aéreas. Esse modelo já fez um ano e com muito êxito ele já tem alcançado um desconto médio de 18% no preço das passagens adquiridas e com economia hoje estimada em 35 milhões ano no valor destinado às passagens aéreas. Nessa semana, foram apresentadas novas medidas pelo governo federal para diminuir despesas. A meta é economizar 26 bilhões de reais para o orçamento do ano que vem. Nessa economia, também estão previstos 200 milhões de reais a menos em despesas com reforma administrativa, que está sendo preparada pelo governo para reduzir ministérios e cargos comissionados, além da prática de continuar a melhoria do funcionamento da administração pública. Nós estamos muito dedicados nesse esforço do governo federal de buscar maior economia e racionalização do gasto público. A Central de Compras e Contratações, criada no ano passado, em 2014, ela veio exatamente dar essa resposta buscando trabalhar de forma mais estratégica a contratação de bens e serviços, a gestão de uma série de serviços pelo governo federal. Rodrigo Janot foi reconduzido para mais dois anos ao cargo de Procurador-Geral da República. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou que a eleição do procurador ocorre de forma democrática e republicana. A cerimônia de recondução de Rodrigo Janot ao cargo de Procurador-Geral da República ocorreu no Palácio do Planalto. Em discurso, Rodrigo Janot, que vai permanecer à frente do Ministério Público por mais dois anos, afirmou que a sociedade brasileira está madura para compreender que as instituições devem funcionar de forma harmônica. A existência de um Ministério Público forte, bem estruturado e autônomo é fundamental para a defesa dos direitos de todos os cidadãos. Rodrigo Janot é mineiro de Belo Horizonte, tem 59 anos e se formou em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde também fez especialização e mestrado. Ele ingressou no Ministério Público em 1984. Em 2013, assumiu pela primeira vez o cargo de Procurador-Geral da República, quando também foi indicado pela Presidenta Dilma Rousseff. Ele segue como Procurador-Geral da República até 2017. Nas três ocasiões em que exerci o dever constitucional de indicar o Procurador-Geral, acolhi a indicação da lista encaminhada pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Fazendo isso, evitei partidarizar a escolha. Respeitei a autonomia do Ministério Público. Adotei este procedimento por entender que essa é a atitude correta a ser seguida pela Presidente da República, porque é uma atitude impessoal, republicana e democrática. A Presidenta Dilma Rousseff afirmou que o governo vem trabalhando para garantir o combate à corrupção. Nunca se combateu a corrupção tão severamente. Assim tem sido e assim será, pois o compromisso do meu governo com o Brasil é não compactuar sobre qualquer circunstância com ilícitos e malfeitos. O programa Minha Casa Minha Vida já beneficiou quase 9 milhões e meio de pessoas em todo o país. Nesta quarta-feira foi a vez de 2.300 famílias de Presidente Prudente em São Paulo receberem as chaves da casa própria. O lema de Presidente Prudente é a frase em latim Labor Omnia Vinst. O trabalho tudo vence. Tudo a ver com a história do seu Antônio e da dona Nair. Hoje moram com uma filha adotiva e ainda cuidam do neto Ezequiel, considerado filho também. O casal trabalhou a vida toda, sempre pagando aluguel e agora finalmente conquistou a casa própria. Vou sair do aluguel também, né? A prestação lá é barata, né? Pagar 60 e pouco por mês. Então, graças a Deus, eu estou muito contente. A cidade de Presidente Prudente fica a 560 quilômetros da capital São Paulo. Cerca de 220 mil pessoas moram por aqui. E a casa própria é o sonho de muita gente, assim como em vários lugares do Brasil. Eu estou aqui na praça central da cidade para conversar com alguns moradores sobre o que eles pensam da conquista de ter um teto para chamar de seu. E o que significa para o senhor ter casa própria? Significa muito importante ter uma casa para você acolher a sua família, né? E andar bem com a vida, é muito importante. Tenho o meu sonho, né? De ter minha casa própria. É o sonho de todo mundo, né? Ter uma casa, ter um lar para construir uma família, né? A pessoa trabalha para morar e tem que morar no que é seu, sabe? Sonho que se tornou realidade nessa quarta-feira para mais de 2.300 famílias de Presidente Prudente. Elas foram contempladas com uma casa no Conjunto Habitacional Jardim João Domingos Neto. As casas têm 45 metros quadrados, sala, cozinha, banheiro, dois quartos e área de serviço. E em alguns locais do condomínio, a pessoa pode contar com internet sem fio, de graça. O investimento totaliza 155 milhões de reais. E quem vai morar aqui tem a garantia de atendimento da rede de serviços públicos. É um empreendimento que dotar de toda a infraestrutura, tá? A escola, a creche, enfim. Amanhã mesmo já começa a circular ônibus, então as famílias já podem mudar, já sabendo que tem um transporte de imediato para que elas possam circular. O Minha Casa Minha Vida já beneficiou quase 9 milhões e meio de pessoas com a contratação de 4 milhões de moradias, das quais já foram entregues 2 milhões e 300 mil. Só o Estado de São Paulo é responsável por 18% do total de unidades contratadas em todo país. De acordo com o ministro da cidade, Gilberto Kassab, a expectativa é entregar até 7 milhões de moradias. A presidenta deu ordem já para iniciar a fase 3 do programa Minha Casa Minha Vida, que ao longo dos próximos anos vai construir mais 3 milhões de casas. E aí eu estou falando é disso, da casa própria para cada um de vocês morarem. E ao morar, ter aquela força de saber que esta casa é um patrimônio. É um patrimônio. É um patrimônio seu e de sua família. A produção de petróleo e gás natural bateu pela Petrobras recorde em agosto. O pré-sal, o óleo extraído em alta profundidade, representa 30%. E o Congresso debate mudanças na exploração. Entendo o que está em jogo. A Petrobras registrou em agosto uma produção diária de quase 2 milhões e 900 mil barris de petróleo e gás natural. Mais de 30% dessa produção vem do pré-sal, que é a exploração do óleo em alta profundidade, com o Brasil detendo uma das maiores reservas do mundo. É um marco muito expressivo, apenas 9 anos depois da primeira descoberta no pré-sal. É um óleo leve, de boa qualidade, com um conteúdo de gás dissolvido no petróleo bastante alto. Então, ou seja, apesar de ter alguns contaminantes no petróleo, que são extraídos na planta de processamento, o petróleo é de excelente qualidade. A camada fica a 7 mil metros de profundidade no fundo do mar e se estende do litoral do Espírito Santo a São Paulo. Estimativas indicam a existência de pelo menos 32 bilhões de barris de petróleo em reservas. Cada barril de petróleo equivale a cerca de 159 litros. Com a descoberta do pré-sal em 2006, foi criado um novo regime de exploração no país em 2010. A partilha. Pelo regime de partilha, a Petrobras é a única operadora com participação mínima de 30% na exploração do petróleo. Empresas privadas também participam e recebem parte do lucro. Este regime vale para o campo de Libra, que segundo o Ministério de Minas e Energia, deve começar a produção daqui a 5 anos. No Brasil existem ainda outros dois modelos. O de concessão, no qual a iniciativa privada produz o petróleo e paga royalties, uma espécie de taxa pela exploração e a cessão onerosa, no qual o governo federal permite a exploração exclusiva pela Petrobras. No Congresso Nacional, tramitam dois projetos. Um busca mudar as regras do regime de partilha e outro propõe o fim deste modelo. A frente parlamentar mista em defesa da Petrobras é contra as propostas. O regime de partilha nós defendemos por ser em defesa dos interesses nacionais, não é só da Petrobras. O regime de partilha garante que o petróleo e o gás explorado, extraído do subsolo, é de propriedade da União, portanto, do Estado brasileiro. O que permite que ele defina, não só ressarce a empresa que explora com seus custos, ainda tem um ganho da empresa, mas o fundamental, cerca de 80% da receita extraída do gás e do petróleo, fica para os cofres públicos do Estado brasileiro, e principalmente com o esforço que se tem para a educação e saúde, que foi a destinação dada pelo Fundo Social a essa área. O governo também defende o modelo de partilha e argumenta que esta é a melhor forma de garantir os recursos do petróleo para o país. É um regime que permite que o Estado, por estar recebendo uma parcela importante dos lucros, receba uma parcela maior da riqueza que está lá depositada. Pesquisas voltadas para a agricultura, saúde, nutrição e ecologia receberam o Prêmio Jovem Cientista no Palácio do Planalto. Na cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff destacou o papel dos investimentos em ciência e tecnologia para a inclusão social, melhoria da educação e também desenvolvimento do país. O Prêmio Jovem Cientista leva esse nome porque é voltado para pesquisadores mais novos. Na categoria mestre e doutor, só podem participar cientistas com até 40 anos de idade. Já entre estudantes de ensino superior, os concorrentes devem ter 30 anos ou menos e entre os alunos de ensino médio, no máximo 25. A cada edição, o tema é escolhido pela importância para o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro e a ligação com políticas públicas de relevância para a sociedade. Este ano, o assunto segurança alimentar e nutricional teve mais de 1.900 pesquisas inscritas. Nós temos uma grande responsabilidade. O Brasil é uma grande potência alimentar do planeta. E produzir alimentos em quantidade suficiente, distribuí-los com eficiência, com qualidade fitossanitária, é um desafio que as senhoras e os senhores procuram responder com essas pesquisas. Neste ano, foram escritas pesquisas em várias áreas do conhecimento, como agricultura familiar, agronomia, bioquímica, ecologia, nutrição. Essa pesquisadora conquistou o primeiro lugar na categoria mestre e doutor com um trabalho que chama a atenção sobre os efeitos do consumo da castanha do Brasil na prevenção de doenças, como o mal de Alzheimer. Eu sempre tive o que de mais importante um cientista precisa, curiosidade. Isso me levou ao mestrado, me levou a fazer o doutorado e hoje nos trouxe até aqui para receber esse prêmio. É a busca por respostas, é a inquietude diante de tantos problemas no mundo que nos move e nos faz cientistas. Mais de R$ 800 mil em premiações são distribuídos em dinheiro, laptops e bolsas de estudo aos premiados desta edição, que são de instituições de ensino do Ceará, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. São selecionados os três primeiros colocados entre os estudantes de cada categoria, além das categorias de mérito institucional, há instituições de ensino que tiveram maior número de trabalhos e há um professor de destaque na coordenação das pesquisas. Durante a cerimônia, foi anunciado o tema da próxima edição do prêmio, que vai ser Ciência e Tecnologia Social para Aprender e Ensinar. Na entrega das premiações, a presidenta Dilma Rousseff destacou a capacidade criativa dos pesquisadores brasileiros e afirmou que a ciência, tecnologia e inovação têm papel fundamental para contribuir com o desenvolvimento do país. O Brasil tem de fazer um grande esforço no sentido de construir as bases para que mais jovens, mais mulheres, mais homens se transformem nos cientistas que vão desenvolver o nosso país. O fim da miséria é apenas um começo, um começo que exige melhor educação, que exige necessariamente um aumento de produtividade no nosso país. E aí a ciência e a tecnologia são o caminho e a inspiração para que nós possamos chegar a esse novo patamar. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!